Olá pessoal, tudo bem? Como podem ver, eu estou em casa e acabei de editar um vídeo no qual eu gravei algumas cenas de dias atrás, aonde eu saí para fazer uma viagem junto com o caminhão azul. Um caminhão azul, só para vocês entenderem, ele não está nessa viagem com o pai, está com o motorista, o pai colocou o seu Israel, um motorista, no caminhão, um senhor já experiente e tudo mais, um destaque de caminhão mais antigo. E por quê? Porque o pai ficou em Ponta Grossa para acertar o negócio do 112, tem que pôr o 112 para rodar e ele estava parado. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que na primeira viajada do seu Israel, já deu problema e detalhe, um problema que tinha sido resolvido um dia antes. Vamos lá? Eu vou mostrar para vocês como que eu consegui tirar o caminhão da pista e depois vou estar mostrando para vocês exatamente o que que veio a acontecer, tá bom? Bora lá? Continua assistindo o vídeo aí, não esquece, deixa o seu like, comenta, compartilha, chama a vó, o vó, o tio, a tia, enfim, todo mundo para estar assistindo o vídeo aí junto com a gente. E aí, moçada, vou contar para vocês, mostrar o que quebrou. Ó, tá vendo? Aqui, ó, desse modelo, menina, que foi montado de som ontem. E aí? Ó, tá vendo? Olha o caminhão 2 chega a brilhar no vídeo Olha o icônico Olha o icônico Olha o iphone 11 ou 12 Pergúmenes a cerrar Vai Vamos! 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 Meu Deus Ai Vai, mais um pouquinho, senhor Mais um pouquinho Tá bom, hein? Aí deu bom, então Tá gravando Ó a piazada aí que me ajudou, ó Fala o teu nome Ali Nilson José José que quer ser caminhoneiro Pelo menos Lá, ó, ainda tá fora da pista Daí nós cidadinhas Vemos lá, ó Um fone Um fone lá e um fone na ponta dele Álbum Legenda Adriana Zanotto